Música Jesus espera a trapassagem, tentou a chapada! Explode no travessão, Mateus Jesus! Bom jogador! E olha o Mateus Jesus, brilhando de novo! Traz a redinha para o Pablo! Música O Pitbull também fez a inversão errada! Comemora, vibra, grita, Mateus Jesus! Música 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 Mateus Jesus, brilhando o peito, com o chapéu do Jesus por ali! Chapelou bonito! Saiu jogando! Música 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 Música